Tô mais doido só pra mim Me voltar, vou atrás E te vou falar Por aí vai, né? Olha, eu, meu Quinto coração Salta de repente Sabe a ver a menina que vem É bastante, sempre, sempre Se marro no olhar E vai ver, sempre, sempre E tá sem quem não marro Pude sim, diz que sim Já cansei de esperar Não parei de dormir Só pensa bem É só, mas você também Vem, vem Deixa então Com sorte, você é o nosso desejo